Caicó, Milton Nascimento Oh mama, deixa eu ir Oh mama, eu vou só Oh mama, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Eu vou cantando com a aliança no dedo Eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco Véu e flores na capela Oh mama, deixa eu ir Oh mama, eu vou só Oh mama, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Oh mama, deixa eu ir Oh mama, eu vou só Oh mama, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Eu vou cantando com a aliança no dedo Eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco Véu e flores na capela Oh mama, deixa eu ir Oh mama, eu vou só Oh mama, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Boa Boa Amém.